E aí meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje vou trazer uma dica aqui pra vocês, né? Como recolocar, né, o Wills no grande perfil. Vocês não entendem porque ali no Instagram tem o grande perfil. Onde tem as fotos e os vídeos, né? Mas tem uma parte ali que no Instagram que só tem o Wills, né? Que é onde só ficam os vídeos. Mas tem vezes que você só quer deixar tudo junto. As fotos, o Wills ali no grande perfil, né? Porque muitas das vezes as pessoas que estão vendo o seu perfil ficam ali descendo, né? Olhando tudo, olhando os vídeos, olhando as fotos, olhando tudo. Aí simplesmente você pensa que não fica você remove ou você não queria remover ali do grande perfil. Aí eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar recolocando o Wills no grande perfil. Pra ficar assim, pra todo mundo ver, né? Mas, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho só pra ajudar aquele legalzinho camarada, né? E vamos para o vídeo. Aí bem, né, gente? Tô aqui no meu perfil do Instagram, né? Tipo assim, porque esses aqui são os Wills do grande perfil. Que fica bem ali na frente do seu perfil, né? Aí tem a cara que é a outra parte do Wills, né? Aí, tipo assim, tipo assim, você só quer deixar ali o grande perfil só as fotos, né? Mas você não quer deixar o Wills. Ou simplesmente você apertou no botão errado e o seu Wills só foi pra outra pasta, né? Que é bem aqui. Esse aqui é o grande perfil e essa pasta aqui, né? É onde só ficam os vídeos. Que é os Wills, né? Aí simplesmente você, tipo, tirou do grande perfil, né? Remover do grande perfil. Esse aqui, embaixo. Olha aí, ó. Remover do grande perfil. Aí meio que eu removi. Aí não vai tá mais aqui no grande perfil, tá vendo? Ele sumiu. O que estava aqui, né? Aí experimente. Onde eu vou deixar aí o link abaixo, né? De um Instagram. Não precisa ficar com medo que ele é seguro, né? De um Instagram onde ele consegue recolocar o Wills novamente no grande perfil. Né? Só pra você ver aqui, né? Aí aqui, aonde eu vou aqui no Wills. Que esse aqui é o outro Instagram. Que o link tá aí abaixo, né? Que é pro download, né? Aí esse aqui é o Wills que eu tinha removido, tá vendo? Esse primeiro aqui. Aí simplesmente... Aí simplesmente eu vou colocar... Adicionar ao grande perfil. Aonde ele vai voltar, né? Pro grande perfil. Aí aqui, tá vendo? Ele voltou pro grande perfil. Nisso eu estava fazendo, né? Que eu estava organizando as capas, né? Tipo, ah, você removeu tudo o seu Wills porque as capas estavam feias. Aí você pode estar recolocando e ajeitando, tá vendo? As faltas agora. Tudo por cor, porque eu comecei a organizar mais assim. Por cor. Tudo que é verde é de um lado. É laranja no meio e rosa no outro canto. Aí começa a ficar tudo organizado, tá vendo? Tudo por cor, né? Em ordem. Decente. Aí vai ficando tudo organizado. E as fotos também. As fotos que eu quero colocar como capa. Aí eu vou organizando, né? Ainda estou organizando. Aqui pra cima, ó. Aqui pra cima já estava tudo desorganizado. Né? Tá vendo? As cores não estavam corretamente. Né? Rosa e rosa aqui. Amaléria no meio. Dois amaléria, um verde. Aí estava tudo ficando desorganizado. E aqui eu não comecei a fazer mais as capas. Aí por isso que eu estou arrumando, organizando. Pra ficar um perfil bem assim, ó. Bem arrumadinho. Né? Que é aqui onde ficam as fotos. Tudo organizado. Aí o Wills eu vou editando as capas. Pra as capas também ficar bonitinho. E ficar uma coisa organizada no meu Wills e o meu perfil. Né? E é isso. Espero que tenham gostado. Mil beijos. Até o próximo vídeo.